Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Gastromonics. Hoje é o primeiro episódio e a gente já começa gravando em São Paulo. Nosso primeiro episódio estamos aqui cobrindo, fazendo a cobertura e visitando as feiras ABUP e AB Casa para mostrar para vocês as tendências do mercado, as novidades, conversar com os fornecedores parceiros e também mostrar muitas dicas para vocês, para a gente poder cada vez mais elaborar um serviço de qualidade, ter novidades sempre. Então curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve e fica com a gente que tem muita coisa boa ainda para acontecer. Amém.